MÚSICA O Comando Militar do Norte é um comando novo, tem apenas cinco anos de existência e ele é o responsável por cumprir a missão constitucional do nosso Exército nos estados do Amapá, Maranhão, Pará e o Norte do Tocantins. E temos feito isso com uma preparação, um adestramento de nossas tropas e a participação efetiva para o cumprimento dessa missão. Com uma Brigada de Infantaria de Selva no Amapá, mais vocacionada para a faixa de fronteira lá na Calha do Oiapoque e a nossa 23ª Brigada de Infantaria de Selva mais ao Sul que é responsável pelas estruturas estratégicas, a nossa Brigada com sede em Marabá. E aqui na Guarnição de Belém nós temos várias organizações militares que participam dessas duas brigadas ou são diretamente subordinadas à região militar que é responsável pela logística de todo o Comando Militar do Norte e algumas diretamente subordinadas ao Comando Militar do Norte. Então ela é estratégica numa área que ocupa quase 20% do território nacional e o Exército confia a nós o cumprimento da missão da Força Terrestre em nossa área. Polícia do Exército, seu orgulho é lutar! Bom, a 15ª Companhia de Polícia do Exército tem uma capacidade típica de polícia do nosso Exército. Então a gente é apto aqui a operar em operações contra distúrbios, fazer patrulhamento de vias, segurança de autoridades, manter presos aqui no nosso quartelamento militares que tenham cometido algum tipo de crime ou transgressão disciplinar nas suas unidades. Enfim, nós estamos aqui realizando operações dessas rasturezas sempre no âmbito do Comando Militar do Norte. Nós somos uma instituição de muito valor no âmbito da sociedade, então o que a gente pode transmitir de ideia é isso, culto aos valores, culto aos símbolos, respeito às autoridades, enfim, respeito à nossa nação. A vontade é minha, a bênção é do Brasil sempre maior, a vontade é minha, a bênção é do Brasil sempre maior, remereçamos a vitória, remereçamos a vitória, Selva! Selva! O Brasil é o Brasil sempre maior!